Música A nossa universidade surgiu há 55 anos, tendo como protagonista o professor. 55 anos depois nós estamos aqui perenes, muito consolidados e celebrando juntos essa data fundamental. O professor se constrói todos os dias, todos os dias são os seus dias, mas nós precisamos celebrar essa data que marca e diz para a sociedade a importância que esse profissional tem. E aqui na Unesc nós somos mais de 700 professores e professoras e estamos hoje, portanto, celebrando juntos esse convívio de menor tempo ou de maior tempo, mas que tem sido transformador para estudantes, para a universidade, para a sociedade, para cada um de nós. E ainda celebramos juntos o fato da Unesc ser classificada no ranking da FIA como um lugar incrível para se trabalhar. E de fato é um lugar incrível para se trabalhar. Música Primeiramente a gente se sente muito orgulhoso, orgulhosos e felizes com esse reconhecimento, porque ele trabalha as práticas de gestão de pessoas, mas incluindo a pesquisa de clima organizacional, como é que a gente faz toda a gestão de pessoas dentro da universidade. Então, foi o que a gente foi avaliado pela metodologia da FIA, o UOL. Então, essa premiação significa muito para a universidade e para todos nós colaboradores, porque ele diz muito o que a gente faz aqui. E o que a gente faz aqui é com propósito, é um trabalho diferenciado. Por isso que a Unesc é o que ela é, é uma grande universidade. E agora, nível nacional, pela FIA e o UOL. Somos realmente lugares incríveis para trabalhar. Música 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 Música